Voltamos galera! Voltamos! Com câmera! Vou checar rapidinho o post porque vai travar de novo o jogo. É, vai rápido, vai rápido. Quer muita informação pro nosso... Muita chuva. É muito forte. Entra aí. Só descer aí. Apertaram. Apertaram. Olha pra lá. Tá fechado. Será que... Sobe aí e vamos pra casa das aranhas. Sem pressa, sem pressa, vai travar. Vai travar. Fepe, 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 fepe. Já travou. Já travei. Como vocês estão? Vai pra frente. Vocês estão bem? Eu estou bem. E vocês? A esquerda. Ai, menina. Ai, minhas costas. Ai, ai, meus chineses. Ai, ai, ai. Ai, Dioguinho, meu Deus. Olha só, tem um carinha... Tem um chinês no fundo. Cadê? Ah, eu não estava enxergando por causa da luz. Vai logo, Dioguinho. Meu Deus, já viu vinte vezes assim agora. Ai, vai cagulinho. Oi. A maldição foi quebrada. Obrigado. Aqui tem uma recompensa pra tu. Eu... É uma... Carteira maior. Você pode carregar quinhentos rupees agora. Ah, oi. Eu vou ficar aqui dançando. Dançando pra ver você fazer essa assarrada aí na minha cara. Pra que gosta de ver essa banda? Só sair... Ah, agora saiu sem olhar, sem olhar, só correndo... Olha só, Dioguinho. Agora você só vai precisar ir duas vezes mais aí. Bom, o último que é com total... Não, não é com total. É com quarenta... Com quarenta aranhas e depois com cinquenta aranhas. Agora, entra nessa casa aí. Essa da frente. Essa da frente? É. Essa, Dioguinho. Ah, dá pra fazer outra coisa aí na Vila Kakariko. É, exatamente. É o que a gente vai fazer. Não, não. Dá pra pegar um pedaço de coração. Tem alguém dormindo. Tem alguém roncando aí. Olha! Olha só! Ah, o velho! Você lembra que aquela fazenda tava... É o Mario! Tava sendo ocupada pelo Caramau lá? Mario! Sim! Olha ali, onde ele... Ele fugiu pra aí, o dono verdadeiro. Mas ele tá dormindo. Mario! Fugindo! Tudo bem! Mambo, mambo! Você tem a voz incrivelmente fina pra alguém como você. Me desculpa te fazer preocupar. Será que você não tem um jeito de acordar ele? Ahn... Será? Você não lembra do começo? Uma velha amiga... Ai! Olha a pose do Link. Tipo... Ai! Eu nem sabia que ela tá... Você não tem nariz não, moça? Quem é essa? Ah, tem sim. Olha pra ele... Tô falando que nem chinês. Olha pra ele, o homem com a barba. Eu acho que ele... Eu acho que ele foi... Demitido do seu trabalho no Han Show. A gente viu que parou de gravar. Iiiiiiii... Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ele sempre está preguiçoso por aí. De manhã, de tarde, de noite. Será que você tem alguma coisa de alguém que pode acordar ele? Eu tenho uma galinha. Será que dá certo? Dá certo. Será que dá certo? 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 Será? Nossa, faz tanto tempo... Mas você não vai perder a galinha também, né? Acorda aí, com a galinha. Papalo! O que? Mas o que? Só uma vozinha ali. Uma pessoa não pode dormir aqui! Lolita. Ou não? Lolita. Fala com o Broi. Você salvou o Marlon? Obrigado! Vou voltar pro rancho! Obrigado! Iiiiihuu! Obrigado! Agora ele vai voltar pro rancho. Vamos salvar. Agora você pode ir. É, salva aí. De novo. Tudo bem. Vamos com a salvou, né, galerinha? Porque... Agora sai da casinha... Eu pensei que tinha travado. Demorou. Ó, vai... Agora fala... Não, faz rapidinho uma coisa. Vai pra cima. Pra... Trás. Pra trás? Aqui tem outro lugar pra trás. Dá pra você subir num telhado, joguinho. Iiiih... Acho que não vai dar pra fazer agora. Dá sim. Agora tem long shot. Vai, mas é rápido. Vai, 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 vai. Aonde? Tá vendo que tem um tio... Não, pra direita. Você viu que tem um tiozinho ali em cima? Tenta alcançar esse telhado aí azul com a long shot. Tem que achar um ponto azul. Sobe aí na escadinha. Escadinha. Atrás. Cinco. Quatro. Três. Porque por incrível que pareça, o long shot gruda no telhado. Jesus... Nossa... Aí que tá... Direita, desgraça. Do outro telhado. Desce na zoe. Ai. 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 Ai, meu Deus. Fala... Fala com o tio, joguinho. Carinho. Carinho. Começou o dia. Ai, meu Deus, joguinho. Começou o dia. Ó. Ó o dia de alegria. Começou o dia de alegria. Ai, já tô meio do meu coraçãozinho. Vai, vai, vai. Calma, mas que eu tô no céu. Calma o carão. Vai. Deixa ele ficar apertando os botões. Tá com carinho. Fala rápido. Na frente, joguinho. Ai. Ah, bom te ver de novo. Eu vou te dar isso como uma lembrança. Me ver de novo? Vai logo. Eu já falei com ele alguma hora. Ah, você compratou um coração, joguinho. Isso quer dizer? Ah. Ih, olha só. Ih, olha só. Você tem uma fileirinha a mais de corações. Agora desce aí. Agora vai rápido de... Eu disse que trove. Vamos salvar. Melhor. Ih. Tu ficar perdendo todo o progresso que a gente faz. Agora você está na segunda fileira de coração. Desce, desce, desce. 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 Olha só. Parece que tem mais nove corações pra pegar. Não. Vai pra esquerda. Esquerda. Eu não sei se você... Provavelmente não vai lembrar, mas... Ela te deu a galinha pra você deixar ela feliz. Provavelmente. Fala com a moça da galinha. Porque tipo, agora você cumpriu a função da aranha. Mostra pra ela a galinha. Ah, da galinha. Da galinha. Então a galinha está feliz agora. Por favor, faça meu cuco feliz, ok? Não. Mostra pra ela. Por favor, faça minha aranha ficar feliz. Ah. Seu cuco parece tão feliz. Ele deve ter despertado um cara extremamente preguiçoso. Tá bom, né? Ok. Você é um bom cuidador de cucos. Eu vou te dar uma... Um valioso cucu. Iharu. Se você estiver interessado. Eu quero, eu quero, eu quero. Tá aqui embaixo da minha calça. O nome dele é Kogiro. E ele... É, costumava ser do meu irmão. O... O corpo azul dele é bem legal. Ele é tão fofinho. Desde que meu irmão foi embora. É estranho, mas Kogiro parou de... Sei lá o que que é isso. Parou de... De... É... Fazer... Que, 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 que... Você quer ficar com Kogiro? Quero. Kogiro! Ah! Olha! É o cuco azul! Agora o negócio fica sério. Agora... A gente pega o ocarina. Olha a galinha azul ali. Hoje vai ser tudo... Pichacar, né? Tudo assim. Vai ser tudo as instruções. É, tem que ser tudo... Senão você... E agora você vai tocar a música pra ir pra floresta. Ah, eu lembro. Floresta é muito fácil. É facinho. Vixe! Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é habilidade, rapaz. Aqui é habilidade. Joguinho, hein? Já que não dá pra gente gravar... A gente tira foto e tira foto, né? Como Pokémon. Vai! Ai, caramba! Tá caindo o celular. Um, dois, três... E... Ai, meu olho! Eita! Eu quase fiquei... Ai, meu Deus! Tirei outra foto! Pode ir... Pode ir pra frente... Ei! Olha quem tá ali, bonitinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você provavelmente... Provavelmente você vai apanhar desse cara. Eu acho que tu... Aaaaah! Ai, eu fui pra cima do negócio! Joguinho é gay! Joguinho, 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 Joguinho é gay! Ele é muito... Ai, 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 ai! Isso, velho! Fica dando zigue-zague, Joguinho! Cê pode matar ele de longe, na verdade. É, mas até o Joguinho tirar o negócio! E dar o tempo de atirar. Vai, 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 vai! Ah, pode ignorar ele! Agora eu saiba a escadinha! Ah, carinha! Não, não, não! Eita! Aaaaah! Aaaaah! Ah, se você quiser pega uma fada! Se quiser pegar uma fada! É aqui dentro, não é? É! Você tem uma fada... Uma garrafa sombrando! Ah! 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 Oh criatura! Ah! 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 Que lindo! Não coma todas as fadas! É difícil, não é? Ah! Joguinho, Daniel! O Joguinho! Aí, ó! Te contar! Joguinho é uma outra história! Aproveita e come uma fada! Ai! Come uma? Eu sou! A cama não aberto! Eu sou loucão! Eu comi todas! Ui! Pronto! Pode ir! Pode ir, mano! Agora, Joguinho, você vai ter que... Você lembra que ela falou... O nome da mulher era anjo, tá? Você lembra que a anjo falou que esse... Esse jogo é anjo! É! Esse cuco... Com certeza! É porque é o mesmo personagem! É! Você lembra que ela falou que o irmão... É! A galinha azul é do irmão dela? Uhum! E que ele sumiu o irmão dela? Sim! Ah! Você tem que procurar ele! Ele tá na floresta! É! Vai! Vai! Sai daí! Só sair! Ele tá naquela parte... Sai daí, Joguinho! Vai! Vai, criatura! Calma! É pra cá mesmo! É! É! Ah, tá! É! É só por cima... Não! É! É só seguir reto... É! O Joguinho fica mó desesperado... Sem do que eles não... Ah! Eu fico! Ele tá em algum lugar dessa floresta perdida aí! Essa é a dica que a gente pode dar! Procura ele! Errou! Vai! Ah! Vai! Não! É porque dá pra ver! Ah! Essas coisinhas fortuando! Eu não posso ver mais! Parece... Deve ser tipo os vagalume que eu acho que... Talvez você... Devia ter visto, mas não viu! É! Imaginou tipo o Link andando assim... Engolindo esses bagulhinhos brilhantes no... Ah! Ah! Esses vagalumezinhos aí! Ei! Ei! Opa! 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 Gangnam Style! Ei! Sex Lady! Ei! Sex Lady! Aí não tem nada! Não é aí! Dioginho! Dioginho! Dioginho é gay! Ele é muito gay! Olha só! Amiguinho! É você? Ele tá com uma fadinha ali! Ele sempre tem fadas! É a fada dele, Diogo! Ah! É porque parece que é aquela fada que eu como! Porque a fada dele é aquela que você come! Ele é rosinha! A fadinha dele! Hihihi! Rosa é cor de menina! É! Isso aqui tá com cá! Não! Aí é onde vai pro lugar dos goros! Aí é o lugar dos goros! E... ROOOO! ERO! Mas tudo bem! Só voltar! Entra! Na verdade ele tá quase no Comistry! É! Então foi bom! Você ter voltado! ERO! Olha só! Tem alguém ali! Tem alguém ali! Cuidado Dioginho! Uxi! E agora? Sem respostas! Ele tá dormindo! Sem respostas! Tá dormindo! Ai galinha! Cocoricó! A minha galinha branca sumiu! Claro! Você trocou! Você deu pra anjo! Nossa senhora! Congera! Porque... Normalmente... Somente um cara muito legal como eu pode dominá-la! Gente! Como esse bicho é irmão daquela mulher? Ah! Ela não pode! O que significa... Você... Você deve ser um cara legal! Deve ser! Por favor senhor cara legal! Por favor! Eita nós! Entregue essa coisa para a velha na loja de poção em Kakariko! Onde você já ouviu falar dessa loja? Isso vai desaparecer se você demorar muito! Então você tem que se apressar! Ai ai ai! Vai! Ok! Corre já! É o cogumelo! Você conseguiu um cogumelo estranho! Qual forma? Um cogumelo como esse vai estragar rapidamente! Vai vir para a loja de poção em Kakariko! Rápido! Como? Pra onde eu vou? Pra Kakariko é! Pra te dar uma dica pra você e pra Kakariko o melhor jeito é você passar pela cidade dos Gorons! Direito! Então lembra daquela saída que a gente falou! Ah! É verdade! Não! Nossa! Espera aí! Não! Não! Para trás! Ok! Não! Era naquele que o Rodolfinho falou não! Não! Você que falou não! Eu não falei não! Não! Esse! Ai meu Deus! Você era o primeiro! Já perdi 30 minutos! Esquerda! Esquerda! Já perdi 30 minutos nessa bicara! Vai! Frente! Frente! Corre! Vai rolando! Vai rolando! Rolando é mais rápido! Bem vindo Dioguinho! Aranha! Agora vai! Corre! Corre! Vai para a saída dos Gorons! Vai para a esquerda! Ai meu Deus! Vai no tempo! Coração! Coração! Sobe uma escada! Sobe duas escadas! Na verdade ele dá tempo de sobra! Mas conhecendo Dioguinho! É só para garantir! E a saída está em frente! Agora vai se suicida para a esquerda! Vai em frente! Se suicida para a esquerda! Se ele demorar! Se ele demorar! Para a esquerda Dioguinho! Ai! Tchaaa! What the hell! What the hell! What the hell! Nem sabia que acontecia isso! Só segue em frente! Não faz sentido acontecer isso! Faz porque não é o mesmo lugar! É ali na frente que ele se suicida! Olha ali! Cacaricó! Rolando Dioguinho! Rola! 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 Agora pode pular! Pula! Ai! Ai! Agora vou te falar a localização da loja da mulher! Pra você não... Porque a gente nunca visitou antes! É! Entra nessa primeira casa aí da frente! Que você vê a portinha! Ah! Tava indo ter uma poçãozinha na frente! Sim! Mas... Ai meu Deus! Joguinho! Ai meu Deus! Mas não é aí! É a porta dos fundos! Vai vai vai! Que nem parece que dá pra entrar mas é! E aí procura! Tem outra portinha pra você entrar! Ali em cima! Nossa! É o maior lugar clandestino desse! E aí... Aí você tem que mostrar pra ela! Mostra pra ela o cogumelo! Coguzmelo! Mas vamos esperar um tempinho! Vai Tioguinho! Vai vai! Sniff! 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 Ela é meio bonita! Como ela é linda! Que cheiro misterioso! Você deve ter alguma coisa! Olha o gato dela! Parece um tigre o gato dela! Mostre sua coisa pra mim! Sua coisa grande! Abaixa essa calça! Ah meu Deus! Tem você! Vai vai! Tá com todo tempo o Joguinho! Tá com todo tempo o Joguinho! Vai logo! Meu Deus! Ah que coisa grande! Olha o gato dela é um tigre! Tem o formato de alguma coisa! Aquele mendigo! Ele foi para a floresta! Entendi! Ei! Dá pra mim agora! Eu não vou pra ninguém! Vira ai de costas! Eita! Acabou a minha luz aqui rapidinho! Se você ver aquele tolo! Dê isso para ele! É a medicina mais forte que eu já produzi! Ah! Mas... É o remédio mais forte! Mas essa poção não vai funcionar em um monstro! É a poção! Pode ser útil para uma coisa! Vai rápido para o Lost Woods! Mas você não precisa! Não tem tempo! Dessa vez! Eles dizem que não tem remédio que pode curar um tolo! Acho que é verdade! Eu tô aqui! Dando carinho no meu tigre! Agora vamos para a floresta de novo! Ah! Não tem tempo! Ainda bem! Mas você pode se teletransportar! Com a carinha! É! Só não pode teletransportar quando é cronômetro! Quando é cronômetro! Se você se teletransportar na hora o tempo acaba! Que mancado! É! É feito para você... Tururu! Tururu! Dioguinho! Ei pessoal! Deixem aí nos comentários! Nossa Darilo! Parabéns! Você tem que olhar todas as músicas! Nossa Dioguinho! Será que tem tudo escrito? Parabéns! Será que? Eu vou escrever a do Majoras também! Ai! É! A gente já aproveita já! Ah! Agora meia hora aqui! Você pode bater nele de longe! Com os cogumelos! Isso! Com os cogumelos? Não! Com o... Existe uma coisa bem longa! Você tem uma coisa bem longa que estica e que encolhe! Não! Acho que é esse! Chega um pouquinho mais perto! Tenta a arcoflash! Chega mais perto de aqui! Para de apertar duas vezes! Ai! Paralisou! Corre! Ai meu deus! Tem um faleiro! Tem um faleiro! Acho melhor! Ah! Só ignora ele! Vai! Vai desviando e ignora! Olha como é seu ligeiro! Olha como é seu ligeiro! O celular desgraçado! O trem bom! É! Entra aí! Vai ser mais óbvio! O trem bom! Errooooo! O trem bom! Ué! Cadê o cara? Ué! Será que ele foi para tu voltar? O que? É uma garotinha! Ela falou uma coisa meio creepy! Aquele cara não está mais aqui! Eu tenho a mesma voz da Saria! Todo mundo que vai para a floresta fica perdido! Todo mundo que vira um Stalfos! Todo mundo Stalfos! Então ele não está aqui mais! Ele virou Stalfos! O que é um Stalfos? Aquele amigo caveira de espadinha! Lembra? Ah tá! Mostra! Só que... Já que ele virou um Stalfos! Seu remédio serve para nada! Então né! Mostra para ela o remédio! Esse remédio é feito de cogumelos da floresta! Me devolva! Ela tem 3 falas! É para devolver! É! Não sei! Ixi! Spider-y! Você devolveu! Ela te deu uma serrinha! Uma serra de carpinteiro! Eita! Ixi! 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 Você vai se tornar o Stalfos também! Ixi! 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 Vai visitar um lugar novo, Dioguinho! Vai visitar um lugar novo, Dioguinho! Ae! Com a música muito louca! Já prepara o fone, Dioguinho! Não! Não tem a música ainda! Vai lá! Sai daí, Dioguinho! Não! Tem sim! Vai pro campo! Pode... Tem algum atalho? Não! Acho que não! Vai pro campo de Hyrule aí! Pode entrar aí! É! Aí tá no lugar errado aí! Só descer! Lá lá lá! Tchu tchu tchu! Eita! Só ir pra frente! A musiquinha é muito bonitinha! É pra direita! É pra direita! E o Dioguinho não escuta! Porque ele é muito gay! É lado errado! É para trás! É lado errado! É para trás! Oxe! É lado errado! É para trás! É lado errado! É lado errado! É para trás! Seguiu o caminho! Aí! Olha! Olha! Ali! Essa aí! Criaturinha de Deus! Vontade da facada em alguém! Você não lembra dessa terra natal, Dioguinho? Não! Essa não é minha terra! É! É sim! Você viveu anos por lá? Não! A minha terra é outro lugar! Bora! Vamos explorar! Vamos explorar um lugar novo! Ah não! Não é possível! Chama... A Epona! A Epona! A Epona é fácil! Você prepara para chamá-la bastante! Não sei porquê! Sim! Errou metade! Vai! Você tocou a primeira... As três últimas notas estavam certas! É só repetir! Dioguinho, está escrito ali! Está escrito, criatura! Qual é até a Epona? Qual será? Não é o trinco bom? Você tem dislexia, Dioguinho? Se você estivesse ouvindo... Ah, tá! Mentira! Eu não usei nada não! Eu estou fazendo de cabeça! Por isso que eu errei! Ela atravessou o árvore! Ah tá! Epona! Você vai ter que ir para oeste, Dioguinho! O lado totalmente oposto! Está vendo a entradinha ali no oeste? Segue para o oeste! É pra lá! Vai! 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 Você vai ver uma música super famosa para os fãs! Não vai nada porque ele está sem fone! É! É joguinho, né? Atravessa o portal... Segue em frentes! Celular desgraçado! Ixi! Joguinho! Dá até para mudar a ordem! Fazer a próxima dungeon! É! Mas não há, né? Tanto que se você olhar o mapa... Ele fica brilhando ainda! Parece um deserto! Parece que você está entrando em um lugar... Árido! Entra aí nessa parte! Aff... Vai... Vai anoitecer! Aquela área... Lembra quando a gente passou? Quando a gente era criança... Tinha a Coruja falando... Eu não posso aqui, seu Inverme! Olha só! Bem-vindo! Ao Vale Gerudo! Você lembra que o Ganondorf é um Gerudo, Joguinho? Você está onde ele nasceu! Segue em frente! Ixi! Tem aranha? A Tauba! Tem aranha? Ah! Vai logo, Joguinho! Tem aranha? Não! Tem na sua cara aí! Tem embaixo da minha calça! Eu tenho que... Desce da Epona! Não! Dá para atravessar! Vai, vai ser meio difícil! A Epona falou! Desce! Desce da Epona! Não é mais fácil! Não precisa da Epona! Precisa! Não precisa! É uma coisa legal! Mas ele vai errar! Não! Eu vou te mostrar uma coisa legal! Ai meu deus! Ai meu deus! Corre! Agora corre! Você viu que a ponte está quebrada, Joguinho? Corre na dire... É... Corre na direção da ponte, Joguinho! Pra quê? Vai! Só vai! Só escute a gente! E pega a velocidade! Agora vira para lá! E agora pega a velocidade, vai! Aperta! Escamar! É! Você parou no negócio! Você bateu na madeirinha! Vai de ré! Vai filho! Daqui a pouco vai vir musiquinha, Joguinho! Velocidade! Que não tem! Porque o Joguinho não aperta a A! Ai meu deus, Joguinho! Existe o Z! Vai filho! Existe o Z! Existe o Z, Joguinho! Ai! Difícil andar reto! Olha como você anda de zigue-zague! Meu deus, Joguinho! Daqui a se encontrando! Daqui a se encontrando! Meu deus! Não! Pera! O que você vai fazer? Para olhar para a fecha! Agora anda reto! Por favor! Ah! 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 É só para isso! É só para isso! É! Você que ficou tipo um ano tentando fazer isso! Fala com esse cara aí! Pode falar! Pode falar! Olha que música linda esse! Ah! Eu sou o Master! Craftão! Não sei! Craftman é a bola! Tudo bem! Bandidos, Geraldos! Eles quebraram a Pod! A cabeça da iPod está atravessando! Eu quero consertar a Pod! Mas meus trabalhadores estão perdidos! Ixi! Eles estavam... Eles disseram que trabalhar como carpinteiros não é bom! E eles foram para a Fortaleza, Geraldo! Para virar ladrões! Ei! Você sabe que Geraldo são todas mulheres, né? Só nasce um homem a cada 100 anos! Ei! Vocês! Se você vai para a Fortaleza, você poderia encontrar os meus trabalhadores? Iiii! Coincidentemente! Você não tem uma coisinha para mostrar para ele? Na verdade... Tenho! Será? Deixa eu dar uma... Ah! Isso aqui! Ah, tá! Ah, tá! Você tem que desmontar! Você tem que sair daí! Ah! Sai daí! Sai de perto daí! Você vai falar com ele! Chega, pô! Adivinha se essa não é a área da outra dungeon? Iiii! Que dungeon? Não sei! A última! O que é essa serra? É minha? Tira isso de perto da minha cara! Vai me cortar! Mas... Eu achei que eu tinha deixado a serra com minha esposa, velho! Ah! A minha ferramenta de bigoron quebrou! Então eu ia para a cidade dos gorons para reparar! Hmm... Bigoron? Só vim daqui tem bastante... Foi um bom tempo! Quer me dar minha serra? Oh, garoto! Me desculpe que eu não posso te dar um muito tão bom em retorno! Mas leve isso! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou uma espada quebrada! Uma espada dos gorons quebrada! Nossa! Leve para o bigoron para repará-la! Então! No próximo episódio! Iiii! Ok! A gente vai continuar! Esse troca-troca estranho! Iiii! Iiii! E vai ter que correr! Ai, não! Mentira, não tem aranha! Tem! Iiii! Tem, mas não vai ser! Vai ser tipo... Você vai ver! Falou! Até! Vamos acabar esse episódio com essa música linda! Ontem um vídeo,'s por meio tempo, que eu vou gravar esse episódio com o código.. A cada um vídeo levado foi asっぱり para o código.. A política. E aí Tchau! soak!